Olá, eu sou Raquel Rebelo, sou gestora de gabinete de apoio à vítima de bunda alegada, sou psicóloga, atualmente exerço funções de gestora de gabinete. Comecei o meu percurso na APAV em 2014, quando realizei o meu estágio à ordem dos psicólogos portugueses. Atualmente faço a gestão de processos de apoio e outras atividades que permitam a inserção do gabinete na comunidade local. O momento mais percante para mim foi um acolhimento, o meu primeiro acolhimento de uma vítima de violência doméstica e que foi bem sucedido. Quero desejar os parabéns à APAV pelos seus 30 anos, que continue um caminho prefícuo de sucessos. Quero igualmente desejar os parabéns ao gabinete de apoio à vítima de bunda alegada pelos seus 15 anos, que continue também a sua aposta na evolução, no apoio à comunidade asseriana.